Uma idosa de 76 anos, identificada como Bela Montoya, acordou dentro do caixão após 5 horas de velório no Equador. As informações são da agência AFP. A idosa foi retirada do caixão e levada para o mesmo hospital onde foi declarada morta. O filho da mulher informou domingo que a mãe está internada em observação. Ainda segundo o filho, a idosa está no oxigênio, estando o coração dela estável. Bela Montoya foi declarada morta após uma parada cardiorrespiratória. Veículos de comunicação do Equador informaram que ela sofreu uma catalepécia, condição que pode paralisar o corpo, inclusive a respiração.